1h58min, estamos de volta aqui, o seu José da Vila, que está fazendo a seguinte pergunta, você que ligou a televisão agora, conversa com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N. Lima. Boa tarde, Itaã, por favor, pergunte ao presidente da Câmara sobre a obra da ciclovia da Chico Mendes. Qual a real mudança, ele pergunta, pois desfizeram o projeto anterior e estão fazendo um projeto meia boca, colocou até meia boca entre aspas aqui. Enfim, o que a Câmara Municipal está fazendo a respeito, olha só a pergunta, o que a Câmara Municipal está fazendo a respeito dessa obra? Presidente, eu vou lembrar o seguinte, o prefeito Tião Bocalom rasgou aquilo ali da noite para o dia, a comunidade foi surpreendida com aquilo ali. Se ele falou com alguém, falou a boca pequena, porque uma obra com aquela intervenção, numa comunidade como aquela, com a importância que tem, deveria ter sido melhor debatida. E já aquilo ali, 5, 6 meses, eu queria saber, olha, a comunidade está, de certa maneira, colocando a Câmara Municipal como corresponsável por aquilo ali. E aí? A Itaã, hoje a conversão a respeito da prefeitura, é aquela obra ali, não sei se se lembra, foi noticiada também pelo Gazeta e tal, ela foi, ela teve uma intervenção no início do Ministério Público, porque começou e parou, saiu no jornal e saiu tudo. Depois, os secretários foram lá e tal, disseram que ia começar, que ia botar uma firma lá e começou a obra lá. A obra está lá, população de Rio Grande do Sul. Todos os dias nós cobramos. Eu sou do segundo distrito, eu passo por ali todo dia que eu moro lá, depois da Vila Acre, próximo da curva do Tucumã. Todo dia eu passo lá e todo dia eu cobro. Eu já cobrei ali a sinalização, e eles botam a sinalização que não tinha, não tinha aqueles refletores na sinalização. Para indicar que tem obra, que tem trabalho. Era carro batendo naquelas placas e tal, depois eles botaram só um pedacinho assim daquele refletorzinho que eles botam nos carros, nos caminhões. Falta zelo, a verdade é isso. Aí o que que acontece? A obra que está sendo feita, você que passa lá, você já viu que estão arrancando aquele, o meu fio lá, de enxadeco, de... Enxadeco? É enxadeco, porque eu sou a criança, né? Não, está certo. É enxadeco e chibanca. Eu me admiro é do instrumento que ainda estão usando. Chibanca. E sabe quando foi que nós vimos aquilo ali? Quando era aquilo ali? Na época do prefeito Adalto Frota, do Jorge Carlos, porque não tinha máquina, não tinha aquela pá mecânica, não tinha. E nós vimos que vocês já viram lá quem é que carrega o barro para colocar, quem é que carrega o cimento para colocar, quem é que carrega aquelas peças de coisas, é um F1000 com a carrocinha atrás. É que está lá, eu tenho as fotos. E já cobramos isso, o aceleramento, aquilo é... Você falou, você foi muito humilde. Aquilo é uma avenida mais movimentada do estado do Acre. Ali passa no mínimo, no mínimo, vou botar 10 mil carros por dia, para não exagerar. Certo? Todo mundo, todo mundo passa por ali todo dia. Todo dia. E nós estamos lá com cinco meses, com aquela obra, e já está aumentando a metade. Não está na metade. Corre nem risco de estar na metade. E nós vamos terminar, agora, com chovendo do jeito que está, daquele jeito, da maneira que a firma está fazendo lá, não vamos. Olha só. Agora, nós estamos cobrando, viu, José, né? É, o senhor, da Vila Acre, o senhor Luiz da Vila Acre. Nós estamos cobrando todo dia. O Jarude, eu, todos. Joaquim já cobrou. Piaba, já cobramos, já cobramos, mandamos indicação para lá. O que compete, isso que é importante deixar claro, o que compete à Câmara de Vereadores está sendo feito. É isso, presidente? O que compete, nós estamos fazendo. Não é o vereador em Lima, não é o presidente em Lima, é todos os vereadores que estão cobrando isso. Hoje, a audiência que teve lá foi para cobrar isso, certo? Foi para cobrar isso, tanto na Chico Mendes, como no bairro Alto Alegre, né? E outros bairros aí. Agora, olha só, quando a coisa não é feita, conversada com a comunidade, aparecem coisas como aquilo que o evangelista está dizendo, ó. Itaã pergunta ao presidente se eles aprovaram que o Bocalom retirasse o asfalto da Chico Mendes para refazer novamente, ao invés de ir trabalhar nos bairros, onde só tem lama. E aqui eu vou lembrar aqui, o Gazeta Alerta colocou ainda há pouco, ali no ramal do Belo Jardim, que aquilo ali é ramal, porque ele é na área urbana já, completamente, aquilo ali parece um varadouro, na verdade. E aí, o que você responde aqui para o evangelista? Perfeitamente, nós não fomos consultados, primeiro, é obra da prefeitura, né? Ele tem todo o poder de fazer as obras dele, nós temos o poder de fiscalizar. E é isso que nós estamos fazendo, nós não fomos consultados, nem foi projeto para lá para dizer o que vai ser aquilo ali, como é que vai ser. Num depoimento meu, que eu fiz lá a respeito daquilo ali, eu falei, eu falei assim, está lá gravado, né? Que, de repente, avisei para o prefeito Tião Bocalão, o prefeito Tião Bocalão, o senhor está tirando, que eu chamo daquilo ali de churrasqueirinha. Churrasqueirinha, né? No tempo do PT eu chamava, aquilo era de churrasqueira. Mas aquela churrasqueira ali, vocês da impressa e a população nunca viu um carro passar direto e pegar a gente lá do outro da rua. Não. Não. Ou seja, a churrasqueirinha, pelo menos, se não era bonita no seu entendimento, pelo menos era eficiente, né? Era eficiente, por uma coisa, porque ali tem uma ciclovia. Sim. Nunca o carro matou ninguém naquela ciclovia, não estou aqui agora, ninguém nem nada. Claro que não, eu sei. Agora, nós estamos vendo que está sendo feito lá o quê? Um meio fio. Um meio fio. Será que vão plantar alguma coisa dentro daquele meio fio? Porque são dois meio fios, né? Um aqui, outro aqui e uma brechinha do meio. Ou seja, até uma motoca passa por ali, né? Passa. Tem uma bicicleta, o cara bateu e passa por ali, cai no meio do carro. Eu já avisei. E o responsável vai ser quem? Aí fica a resposta para o Ministério Público. Porque nós já cobramos isso também. O que vai ser feito para brecar a passagem de carro? Porque daquele jeito lá que estava, aquelas coisas que fizeram ali, um monte de dinheiro que o PT jogou ali, plantando aquelas coisas lá, que na época que eu era deputado, eu critiquei aquilo ali, né? E está lá, as bichinhas morreram tudo, está tudo morto. Mas nós não fomos consultados, né? Nem como vai ser, nem como o término da obra, nem nada. Nós cobramos hoje. E aí eu vou perguntar a você e a população. Vocês já viram uma placa da Prefeitura, nas obras da Prefeitura, dizendo assim, começou tal dia, terminou tal dia, convênio tal, valor tal. Vocês já viram? Não. Nós cobramos hoje. Eu cobrei isso. O secretário disse que tem. Eu fiz um desafio para ele. Que agora, daqui para a frente, que ele disse, não, nós temos, porque é lei federal, é isso que nós temos que responder para o TRE. É questão de transparência, inclusive. O TSE. Eu disse, bem, a partir de hoje, secretário, eu vou atrás agora da placa de onde vocês colocaram. E vou tirar as fotos e vou botar aqui. Está certo. Porque, né? E é isso que nós vamos fazer e é isso que nós estamos fazendo. Nosso tempo acabou. Eu só queria lhe transmitir uma impressão que a sua conversa me passou aqui. A sua conversa me passou a impressão de que o cidadão de Rio Branco está plenamente desatendido. Porque ele não é ouvido. As intervenções do poder público que são feitas, são feitas sem dialogar. E a qualidade das intervenções são essas que o senhor relata aí. Faltando transparência, faltando objetividade. O senhor, como cidadão de Rio Branco, se não fosse vereador, também se sentiria um pouco, digamos, excluído. Eu estaria fazendo a mesma coisa que a população está fazendo. Porque eu digo sempre para o meu filho, meu filho que é deputado, foi reeleito, graças a Deus, que era agradecido à população. Mais de 6 mil votos, né? 6.673 votos. Vindo já na metade da eleição, né? Porque teve aquele problema sério, né? De saúde. De saúde sério. Já chegou aqui em maio, passou cinco meses internado. O bicho é teimoso, né? E a gente... Ah, mas ele pediu para não ser mais, mas foi nós que... Os amigos, a família, os amigos da Assembleia, deputados lá, como ele fez um depoimento, que pediram para ele não sair. Porque é um cara de palavra. Então, o que a população está fazendo? É exigindo o que ela tem que exigir. Nós da Câmara Municipal de Rio Branco estamos fazendo a nossa parte porque nós estamos fazendo a população. Todo vereador está fazendo a sua parte. Agora, quem executa é a Prefeitura. Você tem o direito, né? De reagir. E como é que vai reagir? Nas eleições. E nós, na imprensa aqui, estamos prontos para sermos usados. E o pessoal da imprensa estão aí para ser usados e a gente está lá pronto para responder. Obrigado, população de Rio Branco. Obrigado, Taã. Obrigado, Cadê. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela conversa. Vamos para o intervalo e já voltamos com Arlenilson Cunha, aqui no Gazeta Entrevista. Arlenilson Cunha.